Venâncio Mondlani revelou segredos íntimos que todo mundo já desconfiava que ele tivesse passado por essas cenas todas que, até antes de ele falar, permaneciam em segredo. Coisas envolvendo altos dinheiros. Isso em torno da sua cabeça. Ele deixou claro que já foi namorado de todas as formas possíveis para que pudesse ter alguns cargos. Cargos que esses tais cargos fossem lhe proporcionar grandes coisas. Mas ele, homem íntegro que ele é, teria dito, não, eu tenho um propósito, eu deixei a banca para vir trabalhar diretamente para o povo. Eu estou a dar vantagem ao povo, eu estou a conseguir organizar as coisas do povo. E por causa disso, eu não aceito aquilo que vocês me dão como proposta. E hoje, neste vídeo, vamos ter que conversar em torno disso porque, vocês, existe uma coisa chamada cortina de fumaça. A cortina de fumaça consiste em vos fazer acreditar numa coisa, sendo que lá no fundo está-se a fazer outra coisa. E no vídeo de hoje, eu vou vos explicar o que é que Venâncio Mondlane quer no meio destas cenas todas, que ele nem sequer vai vos dizer que quer essa tal coisa. Clica nesse like, inscreva-se, ative o assílio de notificações porque hoje temos um assunto altamente nice. Reladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. A situação interna de Venâncio Mondlane na Renamo não está em uma situação estável, só que ele tem que ser aquele gajo que mostra essa coisa. Digo isso por quê? Porque ele está a ser criticado dentro do próprio movimento Renamo. E o irmão de Dlacama, Elias Dlacama, está a vir publicamente também para dizer que eu quero concorrer nesta cena, eu quero ganhar nesta cena. Porque a Renamo está a ser conduzida na base da ditadura. Quem é que está a liderar a Renamo? É o Suf Momade. Logo, se a Renamo está a ser conduzida com base na ditadura, o Suf Momade é o grande culpado nesta cena. Então, para que se acabe com essa tal ditadura, é preciso que haja concorrentes lá do outro lado. Logo, é inevitável a remoção do Suf Momade, este grande senhor que é inútil ao sistema político da própria Renamo. Eu vos digo isso sempre que tem oportunidade para dizer alguma coisa. Renamo, removam esse senhor, já vai tarde. Então, com este nível de concorrência dos outros lá dentro do próprio partido Renamo, e as coisas não estarem a andar bem, até o ponto de Mulsanga dizer que Venâncio Montlano está a mentir, e que ele, segundo como disse Mulsanga, nos fez acreditar que Venâncio Montlano ainda não tenha oficializado a sua candidatura, e que ele deva oficializar a sua candidatura, não apresentando sua candidatura em mercados, e mentir que tenha apoio de grandes generais de dentro da própria Renamo, sendo que ele não tem. Eu acabei me perdendo naquilo que eu estava a dizer, porque eu estava a olhar para aquele cara que estava a passar. Uma vez eu estava a gravar aqui na rua. Continuando, Venâncio está com tudo minado. Então, nesta semana aqui, ele foi convidado à televisão Sucesso. Dentre várias questões, a principal questão é se ele aceitaria fazer parte do quadro dos políticos da Frelimo, caso ele chegasse à proposta. Venâncio disse, ok, irmão, eu como Venâncio, quando passo por um lugar, não volto mais. Eu basta passar por aqui, não quero mais pisar, eu quero simplesmente continuar fazendo o meu nome, a minha história, a minha vida para frente. O meu foco, eu, é facilitar a vida dos outros, e não simplesmente viver a minha vida. Se vocês forem ver, eu ganho muito menos na política do que ganhava na banca. Eu estava no alto escalão da banca, e eu larguei estas coisas todas para vir depender da política. Na política eu consigo me sentir gente, porque resolvo a vida das pessoas. Portanto, eu não estou aqui pelo dinheiro. Mas eu vos digo, irmãos, quando eu digo existe cortina de fumaça, esta é a verdadeira cortina de fumaça. Quando se almejam grandes cargos dentro da política, sendo que esses tais grandes cargos dentro da mesma política, sejam cargos que deem poder, e consequentemente finanças. E Venâncio seja uma dessas pessoas que almeja esses altos cargos. O que ele está a dizer para nós? Está a dizer que eu quero esses dinheiros. É inevitável a questão financeira aqui. Então, se ele aparecer publicamente a dizer todas as suas intenções, tipo, pessoal, eleja-me porque eu quero viver bem, eu quero a vantagem e tal, é claro que você não vai lhe votar. Mas se ele aparecer dizendo, não, eu quero melhorar a tua vida, eu quero organizar as tuas coisas, eu quero isto, eu quero aquilo, sempre vais acreditar nele e vais olhar nele como um grande senhor. Com isso, eu não quero dizer que Venâncio não seja um qualificado. Irmãos, eu admiro para demônio Venâncio Mondiano. É um grande pensador, é um gajo muito organizado, com estrutura de diálogo e, como é que se diz aquilo? Discurso. Um discurso muito bem cuidado e ele é um cidadão que tenta manter a coerência. Só que, sendo político, esse cidadão, apesar de pastor ele ser, pastores também são mafiosos, mentirosos, eu não descarto a possibilidade de que aqui ele tenha alguma coisa que ele tanto deseja e que esteja a esconder dos demais. Demais estão a falar de, tipo, os tais demais estão a falar de mim e dos outros. Só que a minha função aqui é pegar nestes eventos, olhar muito bem para eles e depois tecer a minha opinião para podermos chegar a alguma posição que, pelo menos, nos conduza a alguma coisa útil no meio disto aqui tudo. Então, a situação do Venâncio, eu não sei a quantas é que ela anda, mas dentro do próprio partido é bem provável que existam pessoas que lhe queiram sabotar e que lhe vão sabotar. Daqui a pouco a malta chega à cena do congresso e tudo mais e é bem provável que não lhe votem lá, lhe sabotem. Entende? Eu te disse no outro vídeo, sei que não viste, veja os outros vídeos aqui. Eu disse no outro vídeo que aqui esta coisa que está a ver de outros concorrentes aqui é muito mais para ver deslealidade, deslealidade, des... Uma concorrência não leal, desleal, acho que é isso que se diz. Uma concorrência desleal contra o SUF de Venâncio e Mondlane, que é, vão ter que dissolver aqueles que votariam em Venâncio e vão meter nos outros cidadãos. E é bem provável que role máfia política lá dentro, tipo você. Eu te conheço, tem que votar em mim. Eu conheço a todos vocês, vocês são 1015, tem que votar todos em mim. Se alguém de vós aqui não votar em mim, eu mando embora todo mundo, prejudico todo mundo. Então, é bem provável que essas cenas aconteçam. Então, prestem muita atenção, abram os olhos, foquem-se nos eventos que hão de acontecer daqui a mais um tempo. O que é que você acha? Acha que eu estou enganado? Vou deixar aqui o vídeo todo. E depois, pega na sua cadeira, na sua caneta, senta, escreva no seu lindo caderno, anota e depois me diga o que você achou. Se gostou deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e até breve. Veja o vídeo. Se um dia a Ferlimo ia namorar, como a Renan Mofez, aceitaria? Ou a Ferlimo eu já estive lá? Olha, atenção a uma coisa. Eu, as pessoas têm dito que o Venâncio passou por muitos partidos. Mas se tu fores a ver uma coisa. Eu passei pelos partidos, mas o meu percurso é de um único sentido. Nunca voltei para trás. Eu não voltaria para trás de forma absolutamente nenhuma. E digo-te mais, Luciano, a ser namorado pela Ferlimo sempre foi o denominador comum desde que eu me meti na política. Quando eu comecei em 2013, eu fui namorado durante esse período todo e até hoje continuo a ser namorado. Ainda antes de ontem, ligaram para mim a dar-me uma série de ofertas, caso eu quisesse, como eles dizem, voltar à casa. Mas neste momento o meu caminho é irreversível, eu não volto mais para trás. O que ficou, ficou. É aquilo que a Bíblia diz. Eis que tudo se fez novo. Então, o meu caminho é para frente, eu não volto para trás. Já lhe proporam dinheiro? Claro, sim. Dinheiro, não trazer uma mala de dinheiro, mas cargos que vão proporcionar uma vida financeira, material extremamente abastada. Cargos, benefícios, honras, tudo isso já me foi colocado na mesa. E até já falei disso publicamente, nunca tive problemas nenhum de falar disso. Mas, conforme eu disse, Luciano, eu em nenhum momento me envolvi na política porque estava esperançado em ter benefícios materiais, honra, glória com base na política. Pelo contrário, quando eu deixei a vida que eu tinha antes para meter-me na política, eu sempre estive no ponto mais alto da minha carreira. No sistema financeiro, eu em 2013, eu estava no sistema financeiro e eu fazia parte do maior conselho de crédito de uma das maiores instituições financeiras do país. Portanto, eu estava a nível de trabalho aplicado a nível da alta administração. Portanto, eu não tinha problemas nenhuns em termos materiais, em termos financeiros, em termos de honra, em termos de, digamos assim, de autoestima, de respeito. E ainda da capacidade de ir progredir muito mais. Mas eu vim para um chamamento. Ainda sem me permitir só uma coisinha. Em todo o meu percurso político, Luciano, eu nunca fui bater a porta de nenhum partido. Vieram-se todas as vezes bater a minha porta. Portanto, esta que é a grande questão. Nunca fui meter um currículo porque, olha, estou a pedir para ser admitido como membro porque quero ver se há um way, se há uma forma de eu arranjar maneira a maneira, como dizem alguns, para conseguir ter uma vida, não sei o que é, conseguir um lugar, conseguir ter um... Só para dar-te um exemplo simples. O salário que eu tenho agora, como deputado na Assembleia da República, é quase dois terços do salário que eu tinha no sistema financeiro. Só para a tua informação. Mas eu não desisto disto. E continuo a fazer as minhas batalhas lá. E não é isto que me move. O que me move a mim são questões que eu digo, quando eu noto que aquilo pela qual eu estou a lutar, eu consigo notar de que as pessoas desfavorecidas, aquelas que não têm voz, aquelas que não têm possibilidade de falar num púlpito como a Assembleia da República, ou não podem falar num espaço privilegiado como esta televisão, mas têm preocupações, têm problemas, têm aflições. Quando eu consigo pegar as aflições dessas pessoas para um espaço privilegiado e eu noto que aqueles problemas foram resolvidos, olha, não há melhor satisfação na vida do que isso. Quando eu notei que a batalha que eu fiz, por exemplo, para as Bamanas do Onkakana, que estavam para ser escorraçadas depois de 30 anos de trabalho naquela área, estavam para ser escorraçadas daquele lugar sem indemnização. Quando eu fiz a luta, durante seis meses, contra tudo e todos, levando porrada, levando chicotadas, sendo caluniado, sendo perseguido, sendo ameaçado de morte, mas no fim da picada, deu-se razão àquelas senhoras que foram indemnizadas, tiveram terrenos, tiveram esperança. Olha, aquilo para mim é a maior satisfação da minha vida, é a maior realização da minha vida. Quando eu consigo um campo de futebol, como o campo da Kodam, que tinha sido roubado à comunidade, e que eu fiz a luta pelo campo, e o campo foi devolvido à comunidade, que grandes empresas tinham pago mais de 3 milhões de dólares para ficar com aquele espaço, e eu fiz a luta e o campo foi devolvido, como foi devolvido o campo de Zixacha, como foi devolvido o campo da Silvestre, tantas outras questões que eu estive em grandes batalhas em defesa dos desfavorecidos, em defesa daqueles que não têm voz. Esse tipo de resultados, isso dá-me uma satisfação enorme. Quando eu comecei na Assembleia da República, em 2015, fui o primeiro parlamentar que levantou o problema das dívidas ocultas. Quando diziam que as dívidas ocultas não existem, e eu comecei com essa batalha, até os meus colegas da minha própria bancada chamaram-me nomes, disseram que eu estava a exagerar, que eu estava a ter excesso de zelo, que eu estava paranoico, mas depois esta mesma situação das dívidas ocultas veio a dar na primeira comissão parlamentar de inquérito sobre as dívidas ocultas, que se descobriu que foi um grande crime. Por isso que até foi selecionado nessa altura como o único homem da oposição que fez parte da comissão parlamentar de inquérito sobre as dívidas ocultas. Quando isto acontece, e eu noto que há algum impacto que está a acontecer em favor dos desfavorecidos, em favor dos moçambicanos, ah, isto não tem preço, Luciano, isto não tem preço. Eu penso que nunca aceitei nenhuma benesse, nenhum aliciamento, que foram tantos que eu já tive na minha vida, nunca aceitei um único centavo, nunca aceitei um único cargo para desistir de fazer as grandes batalhas em favor do povo. Nunca desisti, nunca aceitei, porque a minha maior satisfação, o meu maior prazer que eu tenho, que eu encontro em mim, é ver alguém que era inútil a se tornar útil. Útil, queria dizer. Alguém que estava na aflição, na agonia, mas a ter esperança, porque alguém abriu a sua voz em defesa dessa pessoa. Ah, isso para mim é quase uma espécie de um paraíso antecipado. Muito obrigado, engenheiro Venaccio Molhani. Obrigado. Obrigado. Obrigado.